mas o ricão que você está aprontando aí meu querido salve meu povo tamo aqui ó regulando o quebrador xr 650 é o l é o l tanto faz o l é o xr 650 r é esse quebrador aqui parece um saara mas só parece mais rapaz é que é um 650 rapaziada não comparou com o saara é bem mais bruto o saara cabe dentro dele a gente tem uma partidinha na cbl com a sonda para ter uma noção o que parece 1.6 isso quer dizer o que tá magra é racha no pistão é a mota montada você pode ver aqui ó ó vou só dar um da partida ó partidinha leve né será que vai pegar na partida rapaziada vamos fechar esse caburador aqui caburamento colocar no cabramento fechar o caburamento ó tava com de clé aqui 620 porque uns 780 agora de alto e para estar usando de clé 325 coloquei 422 a agulha aqui ó tá parecendo uma agulha de costura é é tá foda pra tentar alimentar o bezerrão ali é 500 e 10 cilindrados aqui o difusor aqui tá só no perlim pra curar as paredes já já tá no limite broca 7mm difusor tá usando de clé 720 não entendi então olha você tá enganando em segredo rapaziada é o segredo que eu quero que as motos correm é se eu usar o de clé maior que o difusor esse é o segredo pronto falei os caras vai usar e não vai dar certo o viado eu tô dizendo eu tô lhe dizendo é gostei vamos fechar aqui aqui não precisa apertar muito depois que sofrer na hora de tirar os parafusos para tudo os caras que vem aqui acho que daqui vai sei lá vai cair a cuba na hora primeira vez que eu vejo o nesse ano primeira vez que eu vejo o dedo do rick preto assim ó olha a cor da mão do bicho e a colinha aqui e a colinha para não cair porque a moto vibra parecendo um vibrador erótico vamos ver se está funcionando aqui ó olha só vamos colocar aqui na passeada lembrando em deixa o like se inscreve no canal que a primeira partida do motorzão 504 cilindrada aí será que vai rodar na partida hum é isso que nós vamos a ver mas tem que ter uma manobra aqui para pôr o cabrado manobramento vamos pôr já o o cabo aqui já mano estava no primeiro ou no segundo? estava no primeiro mesmo mano caraca o ombro o ombro o ombro o ombro Tinha que ter tirado o cabo de embreagem Ah, coloquei ontem o cabo de embreagem aqui mesmo Aí foi E o quadro, tudo danado, olha aqui o tamanho do bolacete Fazendo o quadro, arrancou tudo aqui Teve que cortar tudo, louco, pra entrar O carburadeiro aqui Carburadeiro Carburadeiro Tá pegando em algum lugar aqui ainda Uma manobra, rapaziada Pra colocar o O carbura... Ele fica um pouquinho meio de lado mesmo Dá uma escondida ali embaixo Do quadro ali, porque Ele fez um buraco ali pro quadro, tá ligado? Aí, rapaziada, ó Cortou daqui Eu acho que não sai mais não Sai nada A dezinha pra cortar aqui o cabo do carburador Olha aí, filho da pé Apertou? Vai dar uma Aqui, ó Só pra... Falar uma frouxadinha aqui O reguladorzinho tá quebrado, mano Então tá meio embaçado Vou colocar um de twister E esse amassado? Pra quem tá chegando no canal agora Henrique, da onde veio? Esse amassado aqui, rapaziada Eu caí lá em Londrina com a moto Quando ela tava com o outro motor, viu? Chegando, meio que virou um helicóptero No chão Olha esse, cara Olha o look Eu gosto de tomar uma chicoteada agora Olha o cotovelo Ó Até hoje, filho Ah, por maria Aí ele falou assim Mas é uma CB300 não é injetada? Hum Pra quem tá chegando agora A gente tá acompanhando Esse buraco pra nós aqui Rapaziada, essa moto aqui é lógico É uma CB300 é injeção A gente passou lá pra carburada Certo? E ó, olha de onde sai o combustível Mostra pra galera, hein? Rapaz, será que tem gambiarra aqui? Rapaz, quem tem dó É violino É violino Até que parece que a CB tá inteirona, né? Mas não tá certo Ó O furaco, quando você vai bater o furaco Ele não quer bater Por que será? Pô, neguinho Olê Dá uma mãozinha pra nós aqui Só erga o tanque pra gente passar Mas não vai vazar O tanque tá até a boca aqui, mano Uhum Homem, erga o tanque Por que que eu tiro o tanque, então? É o que tá na mangueira aí, ó Rapaz, vai pegar fogo na moto, gente Agora você vem baixando, vem baixando Vem baixando, vem abaixando Vem baixando, vem abaixando Deixa eu acertar aqui o Paranauê aqui do buraco Olha aqui a manobra que faz, rapaziada Vamos ver lá, entrou Beleza, pode baixar agora ali Baixando, abaixando Devagarzinho, devagarinho Abaixando, abaixando Não repara muito na moto Que depois da queda Eu não mexi mais nada, ó O manete tá quebrada A frente tá quebrada Bom, então Tá fazendo barulho De tudo solto aqui na moto E detalhe A moto suja aqui Nunca mais foi lavada Por causa Nunca mais lavou a moto Tudo ralado, ó Ó, e pode ver aqui O banco encaixar certinho, rapaziada Mostra aí, mostra aí Ó, olha lá, ó Viu? Foi feito um afrezamento aí Um afrezamento, ó Então Tá errado, tá errado Tá errado Não faz serviço direito, ó Rapaziada, agora é a hora da verdade, ó Mostra pra galera aqui, ó Na tua com a sonda aqui, tá, rapaziada Só pra poder Só pra poder ver a queima aqui Então Vamos começar a pegar, né, Gui? Vamos Primeira partida aí, rapaziada Ó Eu acho que não é 7,620 aqui, eu acho que não exagerou Ai, caramba Vê quando vai mostrando a sonda aí Já, já encargou Já, já encargou mesmo Mano, encargou Deu ruim Por que eu liguei com o cabradorzinho que tava regulado antes No motorzinho lá 320 cilindros, é 320 cilindros, é 320 cilindros do motorzinho? É 320, 340? É, o 8.2 Ah, nem sei Já acho que era Já acho que era Será 320, faz tanto tempo Mas, é... Eu funcionei com a mesma regulagem Que tava E o balcão do motor Tomou 1.6 ali, mano E, amigo Então, eu metei o dicole ali Acho que eu exagerei Tem que plantar tudo de novo, então Tem que ver essa vela Porque é vela de irídio Vela pra queimar é doido palito, mano Doido palito Doido palito Então, eu vou modificar de novo aqui, ó Opa! Rapaz Vou dar uma modificada aí Já volta aí, rapaziada Demorou É nóis Rapaziada Se eu falar pra vocês Que, mano Alguma coisa de errado Não tá certo, doido Rapaz É... Mano, deve ser Isso daí que deve ser, cara Deve ser o mal das pessoas, mano Isso daqui é o mal É o mal Sabia que faz isso? É inveja, mano É inveja Vou falar pra vocês Por que, rapaziada? Mano, eu montei a moto Tá com o cabelador aqui XR650 Certo? É... Tava com a mesma configuração Do motor antigo Eu coloquei aqui o cabelador Só pra ligar a moto Pra ver a primeira partida e tal Liguei a moto Funcionei A moto legal Dei até uma mortinha aqui Pra ver Aí eu senti que a moto Tava dando muita falta Aí a gente colocou A... Wideband aqui Da Flutec Pra ver a queima Tava dando um 1.6 Aqui de queima Certo? E eu peguei E fui pra causa de clê, rapaziada Troquei o giclê Da moto Troquei o giclê maior Mexi na agulha Fiz tipo todas as regulagens No que eu dei a partida Que vocês viram aí A moto ficou com os pinhos Como se ficou pra trás E... Tipo assim Eu falei Mano Ficou muito grande de clê E tal Diminui o giclê Liguei a moto Mesma coisa Mano Parece que eu troquei o giclê E parece que foi um câncer Na moto Então não era problema Na regulagem A regulagem que eu fiz Ia dar certo Ia dar bom Certo? A moto A moto não tá ligando mais Na partida E tá jogando combustível Pra trás Mano Então tipo assim Parece que Não sei se entrou sujeira Nas válvulas É... Não tava fazendo barulho A gente deixou A gente deixou as cavas Bem grande Com uma margem Bem alta mesmo Em relação aí A válvula Pegar na cava Então eu creio Que não foi Parte de válvula Acabei de abrir o motor aqui Pra colocar no ponto O motor tá no ponto certinho Corrente de comando O motor tá filé O motor não saiu fora de ponto E a moto não liga na partida Rapaziada É... A moto tá vazando compressão Tá vendo o combustível pra trás Tá sem compressão É... Não sei se a válvula Parou aberta Com algum cisco Alguma coisa É... A gente deu tranco Ela pega no tranco Mas ela fica Cuspindo o combustível pra trás Mano É... A gente vai ter que Felizmente aí Né neguinho? Hã? Felizmente desmontar A parte de cima Falando pra galera aqui Mano Esse aqui é inveja Parece que é inveja né mano É nada Pô como que a moto tá funcionando Doido E do nada parou Acontece Mas galera Não tinha barulho de válvula Pegando nada mano Motor silencioso Qual o povo fala Motor caladinho 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 Motor caladinho rapaziada E... Mano Só foi trocar o giclê A moto começou a cuspir Como se viu pra trás Eu falei No vídeo lá no começo Mano Muito giclê É A gente voltou o giclê original Mesma coisa que resumindo Não tava Erro a regulagem Não era erro da regulagem É alguma coisa mano Mano A válvula disse que Ah pelo jeito aqui Tá aberta Tá aberta Não sei se foi Pegou no pistão Porque não tava fazendo barulho Ou se é alguma sujeira Ou se deu algum B.O. na sede A sede caiu Não sei mano Aham Não sei É tá bem estranho Tá bem estranho Mano tá estranho Alguma coisa aconteceu E tamo aqui com o mineirinho Ajudando nós É isso aí ô É isso aí Vamos lá Tchau 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 obrigado Vamos desmontar então Pra ver Ô Ô Forrai Ó Arranca então pra nós Aqui então Arranca aqui o baguizeiro Aí Ó o carburamento Tem que arrancar O carburamento É tem que arrancar o carburamento Pode arrancar Arranca o comando Comando Ó os comandes Comande Dá o outro comando Aqui Aí menino Esse é o segredo Dá o outro comando Agora arrancar o carburadeiro Aqui ó Quero arrancar o carburadeiro Aqui Mano Que baguio louco Véio Mano É foda né mano Já tem aquelas A Horner ali mano A fama aqui Mano Já me desanimou Mano O Paulinho Ainda não deu nenhuma notícia Ainda do que Do que Ele conseguiu fazer Não sei se realmente Conseguiu Desbloquear a central Cara O negócio tá tenso Ô Versute Arranca pra mim Esse parafusinho Aqui ó Esse aqui ó Vem aqui desse lado Aqui ó Arranca pra mim aqui ó Arranca Vê se essa já vai pegar aí Vê se ela pega aí Vamos dar uma analisada aqui Rapaz Vai ter que Mano Deixei dois dias Dessecando a sacola Aqui doido Que baguio me dá uma dessa Tô falando Pô A fan 600 Não tá dando certo A CB300 Não deu certo Vai dar certo de uma vez Tomara Porque Rapaz É foda É umas coisas Que eu vou falar pra você Mano Eu acho Eu acho Que a gente tá precisando De uma oração Doido Vixe Maria A gente tá precisando De uma oração Que o negócio tá feio Tá feio Tá feio É uma benzedeira É uma benzedeira Pai do céu Tá complicado Viu mano Fala um negócio Tipo assim O cara tem que ter Psicológico forte Porque vamos supor Que um cara Faça um projeto Desse aqui Mano É projeto Pra assim Mil Pra cima Aí eu preciso Um cara Fazer um projeto Desse Tipo assim Mano Eu vou investir Vou gastar um dinheiro Que eu tenho guardado Alguma coisa Pra fazer um negócio Desse O cara tem que tá E detalhe Viu rapaziada Essa moto Que é minha Imagina se fosse Uma moto De cliente O cliente Investindo forte Aqui É complicado Rapaziada Arrancamos o trem Aqui mano E a verdade É uma só Mano É Cara Olha O que aconteceu Aqui mano Não sei Doido O que aconteceu As válvulas Pegou mano Deu uma reladinha No pistão Sim doido Olha lá As quatro Ainda mano Uma Duas Três Quatro Válvulas As quatro O engraçado Doido Que não fazia barulho O motor Se densozinho Não fazia barulho De nada E eu nem cheguei A acelerar Pra valer a moto Não saí Eu não tirei De giro Mas as válvulas Não afetou Tá ligado Só pegaram Essa daqui de escape Parece que entortou Tá um pouco aberta As outras Só perdeu O assentamento Mesmo Mas Aqui as três É só retificar E essa daqui Infelizmente Acho que vou ter que trocar Tá vendo Ela deu umas pegadinhas Mesmo Então é isso aí Rapaziada Não sei Fiz pré montagem Fiz tudo Tudo filé É complicado É complicado É foda Rapaziada O negócio é embaçado Vocês veem aí Não é fácil Montar um motorzão Assim Montar Apertar E querer sair correndo Isso aqui acontece Já aconteceu Com vários funcionadores Mas eu também Vim comentar Aqui Falar Não sei o que Não sei o que Isso aqui é a coisa Mais normal do mundo Beleza É Tive um enquadramento Aqui também De comando Então Deixei muito cruzamento Às vezes também A prova disso aí As válvulas demorou Para fechar E aconteceu Esse imprevisto Tem que ter uma ideia Que a fundura E o tamanho das cavas É a mesma coisa Do outro pistão A altura do pistão Também foi uma coisa Então eu só mudei O enquadramento Mesmo Eu acho que foi isso Que me deu ruim Mas eu vou Aumentar um pouquinho As cavas Porque as cavas Estão no limite Para não correr o risco De furar o pistão Vou trocar Salvar o golequinho Rapaziada Então Deu para ter uma noção Da primeira partida Então eu quero E vocês deixem o like Se inscrevam no canal E vamos aguardar O próximo vídeo dela Porque o próximo vídeo Já é o Primeiro rolê Beleza rapaziada Então Esse é o vídeo de hoje Valeu É nóis Até o próximo vídeo E tchau E aí 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 E aí